Olá, meus amigos, uma alegria receber você mais uma vez aqui na nossa casa. Eu estou aqui para o nosso quarto e último vídeo sobre escatologia com o meu amigo pastor Aroldo Torres. E a gente falou sobre muitas coisas, eu tenho certeza que você tem sido muito abençoado. Eu já vou fazer um spoiler aqui, a nossa ideia é montar um curso com o pastor Aroldo sobre escatologia. Que a gente vai disponibilizar gratuitamente para você. Então ora pela gente, a gente quer fazer isso logo, se Deus quiser. A gente vai também divulgar aqui as redes sociais, o contato do pastor Aroldo. Para você que quiser enviar um monte de perguntas para ele, para tirar a paz dele. Fazer um convite para ele ministrar na sua igreja. Na medida do possível ele vai estar te atendendo, te respondendo. Mas eu quero agora nesse quarto e último vídeo deixar ele um pouco mais livre para que ele faça um fechamento de tudo isso e fale de algumas coisas que ele acha que é importante. Pastor, mais uma vez, muito obrigado por esse tempo aqui e soca a bota, fica livre aí. Muito obrigado por sua fala e a vocês que estão nos assistindo desde o primeiro vídeo. Nós queremos dar um fechamento. Claro que talvez seja necessário a gente poder aprofundar mais com o conhecimento da palavra. Porque são assuntos controversos, tem várias linhas de interpretação. E eu queria fechar com algumas questões de interpretações diferentes. para que possam talvez trazer um esclarecimento diante de tanta conturbação teológica. Alguns falam isso, eu já falei até na outra vez que já fui chamado de filho do diabo porque eu falei que eu acredito no arrebatamento que está escrito na Bíblia. E outros que não acreditam nem em arrebatamento. Então a gente quer fechar a respeito desse assunto e eu quero começar falando a respeito da história da repescagem que você falou na última conversa. Então vai ter repescagem? Como é que é essa história de repescagem? Eu estava mencionando a presença do Espírito Santo durante a Grande Tribulação. Porque o Espírito Santo não vai ser afastado da Terra, já que ele é Deus, onipresente. E vai levar pessoas ao arrependimento. Então Apocalipse 7, versículo 9 e versículo 14 fala de pessoas de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações que vão passar pela Grande Tribulação e vão lavar as suas vestiduras e vão alvejar no sangue do Cordeiro. E sobre eles Jesus vai estender o seu tabernáculo e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Então Apocalipse 7, versículo 9 e versículo 14 fala a respeito disso dentro desse contexto. Então as primícias durante a Grande Tribulação, os primeiros frutos de arrependimento, de salvação, são 144 mil. São seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. São primícias compradas da Terra. Apocalipse 14, versículos de 1 a 5. E a partir dessas primícias, então, eles vão pregar o Cordeiro Jesus, que foi morto na cruz do Calvário, que ele é o verdadeiro Cristo, eles verão a quem eles passaram, Zacarias 12 e 10. Então vão pregar e pessoas vão estar encurraladas. Ou eles servem o anticristo, recebem a marca da besta, durante um período de 42 meses, Apocalipse 13 e 5. Depois Apocalipse 13, 16 e 17. 17 e 18, que fala sobre a marca da besta. Então vão se submeter ao governo ou vão se converter a Jesus Cristo e podem ser perseguidos e mortos. Então as pessoas, todas as pessoas da Terra vão ou receber a marca ou vão receber o selo do Espírito Santo. Vão se converter pelo mover do Espírito Santo e, segundo a palavra de Apocalipse 7 e 9, pessoas de todos os povos vão se converter. Então haverá uma pregação para todas as nações terem a oportunidade. Então nesse sentido, entre aspas, existe uma repescagem. Existe uma possibilidade de pessoas se converterem durante a Grande Tribulação. E, na verdade, vão até se converter, porque depois quando Jesus voltar, em Mateus 25, 31, Ele vai sentar-se no trono da sua glória e Ele vai chamar aqueles que estiverem à sua direita, as ovelhas que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, entrarem na posse do reino. Então essas pessoas que vão passar pela Grande Tribulação, são as pessoas que vão entrar no reino como súditos do reino. A igreja foi arrebatada antes da tribulação, vai receber os seus galardões no tribunal de Cristo e vai voltar com Cristo, assim como na parábola dos talentos, né? Você foi fiel no pouco, você pegou os seus talentos ali, multiplicou os seus cinco por dez. Então, muito bom, servo fiel, foste fiel no pouco, terás domínio sobre dez cidades. O outro lá terá domínio sobre cinco cidades. Então, nós vamos receber galardão segundo o bem ou mal que nós tivermos feito pelo corpo e vamos voltar para governar com Cristo. Então, o reino neste mundo aqui vai ser entregue para o Senhor e para o seu Cristo. Apocalipse 11 e 15. Todos nós vamos participar de um reino como governadores do reino. Então, entre nós aqui, né? Você pode ser o próximo presidente do Brasil, tá? Eu sou governador. Você é governador do Paraná, o outro vai ser prefeito de Curitiba, o outro vai ser ministro da saúde. Então, o governo vai continuar acontecendo aqui. Conforme os galardões, nós vamos reinar com Cristo durante mil anos, tá? Governar sobre quem? Os súditos do reino serão essas pessoas que vão lavar as suas vestiduras no sangue do cordeiro durante a grande tribulação. Então, quando Jesus assentar no trono da sua glória, ele vai dizer, vinde, bendito do meu Pai, e entrai na posse do reino. As nações vão continuar existindo aqui. Os brasileiros, os chineses, os coreanos, os argentinos. Vai ter argentino que vai estar ali, né? Então, você quer a rivalidade ali, tá? Bom, tá? Vai ter gente de todas as nações. Não muitos, não muitos. Brincadeira, gente. E todas as nações vão ter que subir de ano em ano para adorar o rei, o senhor dos exércitos, e celebrar a festa dos tabernáculos. Zacarístico, capítulo 14, fala sobre isso, né? Jesus vai ser o rei sobre toda a terra. Ele vai pisar os seus pés no Monte das Oliveiras. Ele vai sentar no trono da sua glória. E todas as nações vão continuar existindo com essas pessoas que foram salvas durante a grande tribulação. Aqueles que não aceitaram a Cristo, não receberam Jesus como salvador, mas quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Então, as pessoas quiseram salvar a sua vida, não quiseram ser mortos pelo anticristo, e então vão se submeter à marca, e são os bodes que estarão à esquerda. E Jesus fala para ela, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E aí, Jesus inclusive cita uma passagem interessante, né, de Mateus 25, que ele fala assim, porque eu estava nu, vocês foram me vestir, eu estava preso, vocês foram... Aí Jesus fala assim, mas quando nós estivemos nu, enfermo, preso, né, essas pessoas que vão entrar na posse do reino? Jesus responde para eles da seguinte maneira, Toda vez que vocês fizeram isso aos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. O que você está falando a respeito disso? Os pequeninos irmãos de Jesus são o povo judeu, tá? Em Daniel capítulo 11, que eu falei, versículos 31 e 32, fala que os pequeninos irmãos de Jesus vão ser provados pelo fogo, vão ser mortos, vão ser perseguidos, mas eles terão um pequeno socorro, né, e quem vai socorrer os pequeninos irmãos de Jesus? Pessoas que vão ouvir a pregação dos 144 mil, que Jesus é o verdadeiro Messias e não o Cristo da nova era, e eles vão socorrer, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, quando a Alemanha nazista estava perseguindo os judeus, tem pessoas como Schindler, por exemplo, né, todo mundo conhece a história de Schindler, ele socorreu os pequeninos irmãos de Jesus, o povo judeu. Da mesma forma também, durante a Grande Tribulação, o anticristo vai se voltar contra o povo judeu, né, eu falei, a nova era diz que tem dois grupos, um vai ser arrebatado pelos discos voadores, né, e o outro grupo vai ser o judeu, o povo judeu que vai ser perseguido e morto. Então os judeus vão ser perseguidos e mortos, mas aqueles que se converterem, então a salvação não é pelas obras, né, quando a gente lê Mateus 25, 31 e em diante, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, estava nu, vocês me vestiram, nossa, salvação pelas obras? Não, a salvação é pela fé, na pregação do evangelho de Jesus Cristo, que os judeus vão estar pregando. Só que a fé sem obras é mortas, então eles vão manifestar a sua fé, socorrendo os pequenos irmãos de Jesus, guardando o povo judeu, livrando eles das prisões, das perseguições que o anticristo vai estar impondo sobre eles. Esses serão aqueles que vão entrar na posse do reino, e vão estar vivendo aqui durante mil anos. Então, Isaías 65, versículo 17 em diante, fala a respeito disso. Haverá a restauração da vida das pessoas como a longevidade das árvores. Então, morrer aos cem anos é morrer jovem, tá? Então, é a entrada da posse do reino durante mil anos aqui na Terra, é a longevidade, como no Gênesis, vai voltar a existir no Apocalipse, tá? De as pessoas terem novos céus e nova terra, a restauração de toda a natureza que foi destruída durante a grande tribulação, que é Romanos 8, fala sobre isso, que é a expectativa da criação pela manifestação dos filhos de Deus. Nós vamos voltar com Cristo e vamos restaurar, reinar com Cristo sobre essas pessoas que vão estar passando pela grande tribulação, vão estar sendo perseguidas, mortas muitas deles, né? E depois, mas vão entrar na posse do reino para voltar a adorar o rei em Jerusalém, Zacarias 14. Então, só um panorâmica dessa forma. Então, quem vai ser salvo? Pessoas que vão entrar na grande tribulação, vão ouvir a palavra de pregação dos judeus e vão manifestar a sua fé através das obras, socorrendo os pequeninos irmãos de Jesus, Mateus 25, 31 a 40, tá? Dessa maneira simples, né, que eu queria dizer, tá? E a repescagem? Essas pessoas são da repescagem, tá? Que vão ser salvos durante a grande tribulação, Apocalipse 7, 14? Não é uma repescagem. Por quê? O evangelho do reino será pregado para todas as nações, Mateus 24, 14. E então virá o fim. Quando o anticristo se assentar no santuário de Deus, como Jesus falou em Mateus 24, 15. Mas, quando for afastado aquele que agora o detenha, o corpo de Cristo for arrebatado, então, o anticristo vai agir segundo a eficácia de Satanás, tá? Então, segundo a Tessalonicenses 2, 9. Então, ela é dessa forma, que a manifestação do anticristo será segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, tá? Quer dizer, porque não tem mais nada que o detém, então, ele vai ter que agir com todo o poder, que não tem alguém em nome de Jesus Cristo que impede a manifestação das trevas, então, ele vai agir com todo o engano da injustiça. Então, segundo a Tessalonicenses 2, 10, fala assim, Então, pessoas que rejeitarem ao Cristo Jesus, pregado pela igreja antes do arrebatamento, eles não receberam o amor da verdade para serem salvos, eles vão ficar para a grande tribulação, não vão ser arrebatados, porque rejeitaram a palavra da verdade, rejeitaram o amor de Cristo, o amor da verdade para serem salvos. E aí, versículos 11 e 12, diz assim, E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes se deleitaram na injustiça, ou tiveram prazer na iniquidade. Então, hoje, ou durante este grande avivamento que vai acontecer, depois da reconstrução do templo, o Espírito Santo derramado sobre toda a carne, sinais e prodígios, as pessoas terão a oportunidade, os desviados, os filhos pródigos, terão a oportunidade de voltar à casa do Pai. Então, louvado seja Deus por isso. Pessoas que estão desviadas vão ver todos esses sinais e podem se arrepender e podem voltar à casa do Pai. Mas depois que o arrebatamento da igreja acontecer, então, acabou. Porque aqueles que ouviram, aqueles que conheciam e não se arrependeram, Deus vai lhes enviar a operação do erro para darem crédito à mentira. Porque eles se deleitaram com a iniquidade, se deleitaram com a injustiça. Então, não quer Cristo? Você vai ficar com anticristo. Se deleitou com a iniquidade? Vai se submeter ao iníquo anticristo. Então, essa palavra de 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12, é muito séria nesse sentido. Quer dizer, quem ouviu e não se arrependeu, não tem repescagem. Você fala assim, ah, vou ver se isso é verdade mesmo. Aí, na hora que eu viro o anticristo, vi a marca da besta, aí eu vou me arrepender. Aí não vai mais, meu amigo. Então, o tempo de salvação é hoje. Então, o tempo de se converter, aliás, até o dia do arrebatamento. Arrebatamento, tá? Passou o dia do arrebatamento, ficou para trás. Aqueles que não ouviram, vão ouvir dos 144 mil e vão se converter e vão poder lavar as suas vestiduras no sangue do cordeiro. O Senhor vai estender sobre eles o seu tabernáculo, vai enxugar todas as lágrimas e eles vão entrar na posse do reino quando Jesus voltar com a igreja para governar, estabelecendo um tempo de paz, de justiça eterna, que é o cumprimento da profecia de Daniel 9, 24. Fim dos pecados, expiação da iniquidade, justiça eterna, selo da visão e da profecia. O que quer dizer isso? Nós não temos mais a palavra profética, porque nós vamos ouvir Cristo pessoalmente, tá? Não vai ter visões proféticas, porque nós vamos ver pessoalmente. Primeiro João 3, 2. Vamos ver como ele é, tá? Então, Cristo vai se manifestar aqui na Terra, vai ser o rei de toda a Terra, Zacarias 14, 8 e 9, tá? E vai fazer com que todas as pessoas o adorem, tá? Durante os mil anos. Mas também vai ter o livre-arbítrio, pessoas podem não querer adorar o rei, né? Então, o Zacarias 14 fala, se alguém não adorar, tudo bem, mas não vai ter bênção, tá? Pecar aos 100 anos, aí 65 fala sobre isso, pecar aos 100 anos, a pessoa vai ser amaldiçoada. Pessoas podem pecar ainda durante o governo milenar. Mas isso é outro assunto, talvez a gente, no curso, a gente vai entrar mais em detalhes, tá? Não é o foco agora. Então, eu quero estudar esse desfecho aqui, dizendo que não tem repescagem para aqueles que já ouviram e não creram antes do arrebatamento da igreja, é o tempo, tá? Enquanto você é filho pródigo, tá afastado, tá desviado, e você ver os sinais, vir o Templo de Jerusalém reconstruído, o Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne, sinais e produtos sendo derramados pelo Espírito Santo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra de Atos 2, 17 e 18, podemos invocar o nome de Jesus Cristo, você que é filho pródigo, pode voltar para a casa do Pai, vai ser bem-vindo, vai fazer parte da festa do banquete. Se você não quiser, quiser pagar para ver, Deus vai mandar a operação do erro. É isso que ele está falando nesse texto aqui de 2 Tessonenses 2, 11. Tem a operação do erro para dar crédito à mentira. Deus vai endurecer o coração como ele fez com o faraó, tá? Deu chance, nas primeiras 5 pragas, faraó endureceu o seu coração. Na sexta praga, Deus endureceu o coração de faraó. É o que ele vai fazer também. Operação do erro para dar crédito à mentira e ser julgado porque você quis ficar com a iniquidade, vai adorar o anticristo e vai para a morte eterna. Então, hoje é tempo de salvação, hoje é tempo de arrependimento e, então, você tem esse privilégio, todos nós temos, de nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos nossos pecados e Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça e nos fazer participantes e herdeiros da vida eterna. Mas, fechando um outro assunto, mudando agora que a gente queria fechar, a respeito da posição doutrinária escatológica do pré-tribulacionista, tá? Então, eu estava falando no vídeo anterior a respeito de ser pré-tribulacionista no conceito teológico geral seria ser arrebatado antes dos sete anos de tribulação. Como, biblicamente, não existem sete anos de tribulação, são três anos e meio de ação do anticristo, então, o pré-tribulacionismo é na metade dos sete anos, tá? Você fala, ah, isso é mid-tribulacionista. Não, não é mid-tribulacionista, tá? Porque não existe uma tribulação de sete anos, existe uma aliança de sete anos e uma tribulação de quarenta e dois meses, de três anos e seis meses da metade dos sete anos de Daniel 9, 27. Na metade da semana tem o cessar do sacrifício para Deus e o aparecimento do anticristo. Então, o anticristo vai se manifestar durante três anos e meio. Então, a posição bíblica de tribulação é três anos e seis meses da ação do anticristo, tá? Como eu já tinha mencionado a respeito do tempo da tribulação. Então, não existe uma posição mid-tribulacionista, existe uma posição pré-tribulacionista com arrebatamento da igreja na metade dos sete anos, participando de todo o avivamento, de todo o derramamento do Espírito Santo a partir da reconstrução do templo, o estrangeiro podendo orar a Deus para que o nome de Deus seja conhecido em toda a terra, que é a segunda crônica 6, 32 e 33. Então, todos os judeus vão adorar a Deus e nós como cristãos vamos adorar a Deus também e vamos orar voltado para a casa de Deus lá em Jerusalém, o templo reconstruído e vamos orar, Deus derrama o Espírito Santo sobre toda a carne. Os filhos, as filhas profetizem. A palavra de Joel 2 se cumpra no meio de nós e haverá um grande avivamento e por isso que eu falei que a expectativa da nova era é eles perderem para a igreja, para o arrebatamento, dois terços da população mundial. Pessoas vão ser curadas, milagres, acontecendo um grande avivamento e se você crer, você e a sua casa serão salvos. Então, ninguém vai ficar para trás. Não vai ser o deixados para trás. Ninguém vai ficar deixado para trás. Quem ficar para trás é a pessoa que creu e vai ficar crendo no anticristo e vai se submeter ao regime e vai para a morte eterna. E aí, para dar o desfecho nesse assunto, falar sobre arrebatamento, pastor, fala aí, tá? Na metade dos sete anos, tá? Quer dizer, começa um acordo de paz, conta três anos e meio, vai ter o templo Jerusalém reconstruído depois de sete meses, os judeus adorando lá, conta três anos e meio e vamos saber o dia do arrebatamento na metade dos sete anos, tá? Esse é um grande dilema, tá? E aí, fala assim, mas espera aí, como assim? Vamos contar três anos e meio, aí na metade dos sete anos é o arrebatamento. Mas Jesus disse, em Mateus 24, 36, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, mas somente o pai. Se a gente começar a falar, o arrebatamento da igreja vai ser na metade dos sete anos, então a gente tá marcando a data do arrebatamento. E Jesus falou que nem ele sabe, então é uma baita de uma heresia esse negócio. Aí a pergunta é, que dia que Jesus estava falando, em Mateus 24, 36, que ninguém sabe, nem ele sabe? Ele estava falando sobre arrebatamento? Ele estava falando sobre a igreja? Ele estava falando sobre uma perseguição, uma grande tribulação ao povo judeu. Ele fala assim, aqueles que estiverem na Judéia, fujam. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Por quê? A igreja cristã, tirando os sabatistas, a igreja guarda o sábado? Ou não? Estamos debaixo da lei ou debaixo da graça? Ele não estava falando de igreja, então só os adventistas que vão ser salvos? Ou só eles que vão ser perseguidos? Só eles que vão ser arrebatados? Quando ele fala de dia e hora que ninguém sabe, ele está falando do dia da vinda de Cristo, depois da tribulação. Em nenhum momento Jesus estava falando para cristãos, para a igreja, ele estava falando para os seus discípulos que ali, diante do templo, vendo aquelas pedras e construções, perguntaram que dia será que acontecerão essas coisas? Que dia será a consumação dos séculos ou o fim desta era? Ele estava falando para o povo judeu, estava falando para a nação de Israel, estava falando sobre um tempo de perseguição do profeta Daniel, do abominável da desolação sentado no lugar santo, Mateus 24, 15, quando Jesus fala a respeito disso, estava falando de Israel e não existe menção da igreja ou de arrebatamento da igreja ali. Então, quando Jesus fala a respeito daquele dia e hora que ninguém sabe, é o dia depois da tribulação quando Jesus vai voltar. E por isso eu tinha mencionado na outra conversa que nós tivemos aqui, que Daniel 12, 11 e 12 fala de 1290 dias. Três anos e meio, ou então, se nós vemos nas outras passagens bíblicas, como o Apocalipse 12, 6, ele fala de 1260 dias, que são três anos e seis meses, exatamente. Mas Daniel 12, 11, ele fala 1290, ele fala 30 dias depois da tribulação. E depois ele fala ainda, Daniel 12, 12, bem-aventurado aquele que persevera e chega até 1335 dias. Quer dizer o quê? 75 dias depois da grande tribulação. A tribulação acaba e existe um período de 75 dias. 30 dias depois e mais 45 dando 1335 quando Jesus vai estar tomando a posse do reino. Mas quando vai ser a vinda de Cristo para a batalha do Armagedon? Quando Jesus vai entrar e sentar no santuário de Deus para ser adorado como Deus e sentar no trono da sua glória provavelmente nesse 1335. Mas e a vinda de Cristo para a batalha do Armagedon? Que dia vai ser a batalha do Armagedon? Vai ser um período de 75 dias que está descrito na Bíblia nos últimos flagelos de Apocalipse 14, 15, 16, 17, 18, 19. Apocalipse 16 fala assim eis que eu venho como ladrão no dia do Armagedon. Ninguém sabe o dia e nem o próprio Cristo sabe. Nem Jesus sabe. Quando ele fala do dia e a hora que ninguém sabe não é arrebatamento da igreja mas é a vinda de Cristo num período de 75 dias após a tribulação até a entrada na posse do reino e depois de 1335 dias. 75 dias depois da grande tribulação. Isso aqui é um detalhe teológico mas é uma coisa importante porque quando a gente fala sobre arrebatamento as pessoas falam assim não, mas está marcando a data do arrebatamento. A pergunta que eu faço é nos dias de Noé as pessoas casavam se davam em casamento. Ninguém sabia do dia do dilúvio. Noé não sabia mas se você for ver lá no Gênesis fala assim Noé entra com os animais entra com a sua família na arca e Deus fala assim para Noé daqui a sete dias eu farei chover sobre a terra. Noé sabia do dia do dilúvio. As pessoas casavam e davam esse casamento não sabiam o dia que viram o dilúvio. Noé sabia porque sete dias antes Noé foi avisado do dilúvio. Outra pergunta essa comparação que Mateus 24 Jesus faz que será como nos dias de Noé por isso que eu estou citando essa passagem de Noé. Uma pergunta sobre arrebatamento. Elias foi um homem que foi arrebatado. Elias sabia do dia que ele foi arrebatado? Será que ele sabia? Segundo a Reis capítulo 2 ele está andando com Eliseu e eles chegam lá na cidade de Betel e aí os discípulos dos profetas perguntam Eliseu você sabe que hoje o Senhor levantará o seu Senhor elevando sobre a sua cabeça? Eliseu respondeu também eu sei calaivos foram para outra cidade estava em Betel em Jericó chegaram na outra cidade como foi? WhatsApp o pessoal de Jericó mandou para Betel é hoje Eliseu está indo para ir Eliseu está indo para ir chegou lá os discípulos dos profetas na outra cidade falou assim Eliseu você sabe que hoje o Senhor vai elevar o teu Senhor elevando sobre a sua cabeça? Eu sei calaivos pergunta é o Elias sabia do dia do arrebatamento que ele ia ser arrebatado? sabia que era aquele dia o Eliseu sabia? sabia os discípulos dos profetas em Betel sabiam? os discípulos dos profetas em Jericó sabiam? sabiam sabiam o dia do arrebatamento deles e também da mesma forma ao ver os sinais nós vamos saber o dia do arrebatamento e não vamos saber o dia da segunda via a respeito da segunda vinda a respeito daquele dia e hora da vinda de Cristo depois da tribulação ninguém sabe nem o filho sabe vai ser num dia e hora que ninguém sabe e as pessoas confundem a respeito disso e acham confundem com o arrebatamento porque logo em seguida de falar a respeito disso Jesus fala assim dois estarão no campo um será tomado e o deixar do outro dois estarão moendo no moinho lá um será tirado e o outro e ali é um arrebatamento então as pessoas acham que aquilo é o arrebatamento da igreja e por isso tem uma visão pós-tribulacionista de arrebatamento da igreja que ali Mateus 24 15 a 29 é o arrebatamento é o tempo da tribulação e depois de Mateus 24 29 vem a vinda e fala de um arrebatamento e não é o arrebatamento da igreja ali é um outro arrebatamento daqueles que creram em Cristo e vão ser arrebatados para um lugar chamado mar de vidro que está em Apocalipse capítulo 15 versículos 1 e 2 fala lá de que uma grande multidão seguidores vão aprender o cântico de Moisés vão ser arrebatados para o mar de vidro para não serem participantes do juízo que Deus vai estabelecer em Apocalipse 16 a 7 e 18 até a vinda de Cristo em Apocalipse 19 para a batalha do Armagedon existe um segundo arrebatamento das pessoas que vão passar pela grande tribulação e vão estar sendo tiradas para não participarem dos últimos flagelos e é este arrebatamento que está descrito por Jesus depois da tribulação para aqueles de todos os povos tribos e nações vão ser arrebatados ao mar de vidro que Apocalipse capítulo 4 fala que esse mar de vidro está diante do trono de Deus as pessoas vão ser arrebatadas depois vão voltar para a posse do reino então essa é uma outra história mas só para dizer desta forma que falar em arrebatamento pré-tribulacionista na metade dos sete anos estamos falando a respeito de um tempo que Jesus disse que nós podemos conhecer os tempos e as épocas e depois de sermos afastados então haverá a manifestação do anticristo durante três anos e meio até o final dos sete anos quando a destruição virá sobre ele também e Jesus vai estar estabelecendo o seu reino com o reino de justiça durante mil anos nós viremos e reinaremos com ele durante esse período de mil anos e depois virão novos céus e nova terra que também nós vamos usufruir e ter a vida eterna com Deus para a glória do nome de Jesus é um desfecho assim meio se querendo não deixar talvez alguma dúvida mas a gente vai ter que falar isso com calma com clareza abrindo os textos bíblicos então por isso vamos estar disponíveis para fazer este curso para poder destrinchar um pouco mais esses textos mas não sei pastor Fález se deixamos esclarecidos assim ou quer fazer os seus comentários finais aí também pastor sensacional só quero te agradecer pelo teu tempo agradecer a Deus por todo esse depósito eu sei que como eu falei eu acho que se eu não me engano em 99 eu vi você dando um seminário a primeira vez e a gente ficou muito impressionado na época já eu e a Dani a gente nem namorava ainda a gente começou a namorar em 2000 mas tanto ela quanto eu a gente lembra dessa data a gente foi ficou muito marcado e você é uma referência para a gente e eu quero te agradecer foi muito bom te ter aqui vamos trabalhar para esse para esse curso nascer Deus abençoe você sua família pastora Kelsey seus filhos amém e tamo junto muito bom amém quero agradecer também por essa oportunidade obrigado pela paciência daqueles que ouviram esse tempo todo aí muito falatório mas a ideia é exatamente isso que a gente possa trazer esclarecimento são assuntos controversos várias coisas que a gente tem que realmente destrinchar mas é pelo conhecimento da palavra nós vamos conhecer a verdade e a verdade nos libertará de todo engano toda mentira de satanás e de todas essas controvérsias mesmo teológicas aqui não estamos aqui para dizer que quem é dono da verdade a verdade é Jesus Cristo ninguém é dono dele nós somos obedientes a verdade e com nossa simplicidade estar respeitando as pessoas que creem de outra forma estamos disponíveis para conversar a respeito desses assuntos poder destrinchar mas a ideia não é ficar criando intriga oposições ficar digradeando aí mas podemos estar preparados lavados pelo sangue do cordeiro passarmos pelo arrebatamento da igreja a primeira metade é o princípio das dores começa a partir da aliança os judeus vão ser perseguidos vão ser roubados dos seus bens vão ser tirados da sua terra então haverá uma perseguição o princípio das dores é um tempo que a igreja vai estar no princípio das dores mas não vai estar na tribulação mas nós vamos ver esses sinais acontecendo o templo reconstruído grande avivamento então nós queremos ser participantes disso que você e sua casa possam serem tomados pelo Espírito Santo cheios do Espírito Santo serem novas criaturas filhos pródigos voltarem pra casa e nossa disposição é servir de maneira que haja um entendimento uma clareza com o que nós temos de entendimento que possamos ser assim contribuintes né da verdade colaboradores do evangelho que Deus abençoe cada um de vocês estamos à disposição pra servir e que Deus seja glorificado isso aí meus amigos Deus te abençoe fica com a gente sempre coisa nova no canal aqui pra abençoar você sua casa muito obrigado por ter participado compartilha divide isso com outras pessoas e a gente se vê na próxima Deus abençoe a gente se vê